Do jeito que você gosta, quando se enxergar é caramba Vem morenice, fazia morena aqui Vem morenice, fazia morena aqui Quinze minutos de sentar, faço você se iludir Vem morenice, fazia morena aqui Vem morenice, fazia morena aqui Quinze minutos de sentar, faço você se iludir Vem morenice, fazia morena aqui Quinze minutos de sentar, faço você se iludir Vem morenice, fazia morena aqui E porém isso é que faz a morena E W7 Martins, aperta o play, aperta o play E W7 Martins, 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 aperta o play